É um super lutador, entendeu? Mas depois disso tudo que aconteceu, ele continua. Até os médicos chegaram e falaram que ele ia ter um problema de depressão, não teve nada, super feliz, encara a vida. Ele realmente é um lutador, porque por muito menos as pessoas param de montar e tudo, e ele ainda continua, ele ama a cavalo, é a vida dele, isso aqui pra ele é tudo. Ele é um super marido, é um super companheiro, entendeu? E sou muito feliz ao lado dele. As filhas são super fãs, a Mariana, a Rafaela, são muito fãs do Marcelo. Ele é muito certo no que ele quer, mas é um companheirão, ele é sempre feliz. O Marcelo foi quem me trouxe aqui pra Ipoca Paulista, que me abraçou assim como uma filha pra ele. Eu tinha muito medo de saltar, tudo que eu ganhei em salto foi por causa dele. Ele transmite aquele desejo de vitória dele pra você. Ele tem uma voz forte, por exemplo, mas é uma voz de segurança. Ele não vai querer te diminuir pra você chegar em algum lugar, ele vai sempre querer te botar adiante. Ele pra mim é meu melhor amigo aqui dentro da Ipoca, além do meu professor, ele é um dos meus maiores incentivadores, fora meu pai, e eu acho que eu só tô onde eu tô graças aos meus pais e ao meu professor, que é excepcional. Eu não tenho palavras pra descrever o Marcelo. Ele tá comigo sempre, sempre, e sempre falando o que eu preciso escutar, nunca se exaltando e sempre me fazendo rir quando eu tô nervosa. No dia a dia, cada aluno é um caso, mas o que você procura enfatizar no trabalho de base, por exemplo? É, muito a calma do cavalo, o alinhamento do cavalo. O cavalo tem que ser calmo, reto e no controle. Eu acho que o cavalo novo, o mais importante é a variação de andadura. Então, a transição é boa pra ambos. O cavaleiro aprende a se equilibrar. Então, o cavalo novo é reto e variando, sempre varia a andadura. Porque tu não vai ter uma prova constante. Uma prova tu vai ter que ir, aumentar num obstáculo largo, depois tu vai ter que segurar num obstáculo vertical, depois um espaço longo que tu vai correr, numa cor pra trás tu vai ter que ir devagar. Então, tu já começa desde cedo a doutreirar o cavalo, mesmo sem obstáculo, a essa variação de movimento. Então, o controle é do tamanho do lance do cavalo. Agora, uma linha curta, eu vou ter que dar cinco lances curtos, mais ou menos 3,80. Agora, essa linha é longa. Eu vou tirar um lance que é um desempate. Era um cinco, agora eu vou dar quatro no desempate. A abordagem da frente é boa. Então, eu vou ter que dar quatro lances. Então, o controle, por isso que é importante as transições. O Marcelo é meu amigo pessoal, desde a infância. Ele é de Porto Alegre, depois mudou para o Rio de Janeiro. E sempre foi um cara super dotado a cavalo. Quer dizer, como o Mirim já era um grande cavaleiro, montava a mulata, ele vai lembrar bem. Depois o Otelo, que era do Gilberto. E sempre foi um cavaleiro excepcional. Mas, e ele evoluiu para um grande cavaleiro de competição. Soltou todos os grandes prêmios na Europa, fez parte da equipe brasileira na Olimpíada de Los Angeles. Participou em tudo, Roma, Hickstead. Fazia parte da equipe junto com o Neco e com o pessoal lá. E não só como cavaleiro, mas eu queria destacar o Marcelo como horseman, como homem do cavalo. Quer dizer, ele merece uma distinção muito interessante, porque ele, além de cavaleiro, ele evoluiu para alguém que realmente conhece cavalos. Ele formou potros, ele cuidou de aras, ele conhece muito da educação do cavalo jovem. Ele tem escola, que é uma coisa muito importante, que nós devemos ter cada vez mais no Brasil. O conceito de trabalhar com as pernas, o conceito europeu de equitação. E trabalha o caminho de achar soluções e não apenas resolver rapidamente o problema. Quer dizer, tem uma série de qualidades muito importantes que eu vejo no Marcelo. E a outra coisa que eu achei muito interessante é que ele, agora é juiz, e há alguns anos ele evoluiu muito na parte de conhecimento dos potros e das linhagens e de conformação. Então, ele é o que a gente pode realmente chamar de horseman, quer dizer, na palavra inglesa que traduz essa coisa de o homem do cavalo, que conhece a criação, conhece os potros, conhece o trabalho e, óbvio, uma carreira extraordinária dele como cavaleiro. Como professor, ele é aquele cara que não te diz 10 mil coisas ao mesmo tempo, mas ele te diz duas ou três coisas que resolvem o problema. E ele sabe sintetizar e achar a solução e enxergar o problema com muita rapidez. Então, eu sou fã do Marcelo, acho ele um gênio. Aquele abraço, né, Marcelo? Parabéns. E siga sendo o horseman que você sempre conseguiu ser e continua crescendo na profissão. Valeu. E como é que é essa quantidade de saltos num treino? Como é que você vê essa questão? Tem gente que salta todo dia, tem gente que não salta todo dia. Como é que você vê isso? Eu sou de uma geração que não salta muito, não. É, eu, por exemplo, com um cavalo novo, eu gosto de saltar duas vezes por semana. Um dia pouco, uma ginástica, e no outro dia, uma linha, um percurso, alguma coisa nesse sentido. E um cavalo de competição? Também, mas um cavalo quando tá em competição mesmo, às vezes eu salto uma vez por semana, por exemplo. Você faz uma manutenção na realidade, né? Não pode querer também que o cavalo se mantenha em forma 10 meses por ano, você tem que focar. Você pega lá, primeiro semestre, o que eu vou pular? Eu quero aquele, aquele, aquele. Então foca pra ali, né? Entre uma coisa, outra, você tem que dar umas descansadas no cavalo. O cavalo tem um detalhe muito importante, que lá longe o Neco falou pra mim, não pode tirar a vontade. O cavalo tem que ter vontade de pular também. Você começa a pular, 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 pular. O cavalo, será que o cavalo tem um número de saltos bons pra dar na vida? A gente não pode gastar eles todos no treino? É, isso é uma, tem uma brincadeira em cada salto que você dá hoje, é um a menos que você vai dar amanhã, né? E é relativo, porque o cavalo é que nem um ser humano, né? Tem uns que se aguentam, tem outros que não aguentam, né? O cavalo é um atleta como a gente. Tem que ter um foco. Você tem que saber o que você quer. Bom, recentemente a Federação Paulista lançou um manual de equitação sobre a base da equitação, que é universal. Como é que você vê isso? Inclusive foi feito pelo doutor Enio Montes, que é o proprietário do Alps, ele que criou o MC Alps. É um cara que tem história no Brasil, na criação também, um cara que tem a formação militar também. Eu sei que vários sabem, mas às vezes a gente esquece. Vários esquecem o que sabem e esquecem de transmitir. Não adianta que você queria ensinar equação antes de dois mais dois, né? Você tem que dar informação do tamanho da equitação que a pessoa tem. Claro que cada vez mais essa equitação vai melhorando e cada vez mais você vai informando. A informação é gradativa. Não adianta encher de informação. Tem uma escadinha. Tem que começar pelo primeiro ano da faculdade. Não pode começar pelo último ano da faculdade. Só que a gente sabe que brasileiro, no mundo inteiro, mas brasileiro é metido, né? A gente sabe. O brasileiro é cheio de ginga, coisa e tal. Tem uns que acham que já tem capacidade de saber tudo. Tem um cavaleiro aí que sabe mais que eu com dois anos de equitação. Uma coisa impressionante. O julgamento técnico que visa, na base, na nossa realidade aqui no Brasil, ensinar um pouquinho para as pessoas que não é só passar para o outro lado. Que tem o ritmo, que tem as linhas, que tem as curvas adequadas. Você aposta nesse projeto? Com certeza, com certeza. Quanto mais técnico você tem, menos cansado você vai sair. Menos força você vai fazer. Você vai ficar melhor ainda, né? Várias vezes a gente, acontece com todo mundo, aconteceu inúmeras vezes, até ganhar uma prova e não gostar. Ter gostado mais do dia anterior que eu fiz quatro pontos. É claro que ganhar sempre é bom. É diferente quando você faz a brincadeira ali de acordo, né? Cabe as pessoas escolherem bem os professores que vão ter no começo, onde vão botar, dar uma pesquisada. Porque tem lugares que vão mais para o lado técnico, tem lugares que vão mais para o garoto já sair ganhando prova, dane-se como. Aí cabe a cada um que é o perfil que ele quer, né? E isso é costume, tudo é costume. Se você botar uma técnica na criança, que nem está tendo esse julgamento técnica desde o começo, a criança vai se adaptar com aquilo aí, vai ser a coisa natural dela e o futuro ela só vai ter a meia. Já vai entender isso desde o começo, né? Na minha geração, por exemplo, ninguém ensinava técnica. A gente começava, mas depois que a gente foi lá buscando, os espertos foram buscando informação, né? Bom, nós somos apaixonados por esse esporte e a gente gostaria de levar esse esporte sempre para mais e mais pessoas. E você tem trabalhado com isso também, que você fez algumas locuções da Band já no ano passado, transmitindo aí grandes provas do hipismo de salto ao vivo pela televisão. Esse ano nós tivemos seis transmissões da Band Esportes. O que você pode dizer para a gente? Eu, particularmente, faço uma transmissão bem light, não causo polêmica, com comentários simplesmente que eu estou vendo no momento. A TV é para ajudar, é para vir para cima. E eu acho que é legal, a Band está dando o maior apoio. Espero que o ano que vem continue com a gente. Tem que tentar, eu acho, se policiar um pouquinho, porque às vezes a gente está muito envolvido. Se não cuidar, a gente começa a usar muito termo técnico, né? Eu acho que para a TV você tem que tentar usar uma linguagem simples, né? Eu acho muito legal, acho que está abrindo porta, com certeza. E nessa mesma linha, nós estamos aqui, nesse programa da Hot Show Brasil. A Hot Show Brasil, ela transmite ao vivo, ela deixa os vídeos lá, para a gente poder mandar um vídeo de um cavaleiro para uma televisão, para a gente poder assistir um desempate novamente, ter esse bate-papo. A nossa web TV também veio para somar, não é verdade, Marcelo? Com certeza, com certeza. Tem feito reportagens maravilhosas aí. Comigo mesmo, se já era para ter me pego, eu andei sem tempo aí. Nunca dava de a gente sentar para bater esse papo aqui. Mas sensacional. Eu sei que cada vez o número de acesso está maior, né? Isso é que é importante, é o que eu estou falando. A mídia começou, o pessoal está gostando da mídia. Você comentou em uma das transmissões essa plasticidade, não é verdade? Porque é um esporte muito bonito, né? Exatamente, é um esporte bonito. Muito bonito, muito bonito. A família inteira participa, a criança, apesar de dizer que é elitista, a gente convive com, desde o faxineiro do clube, desde o cara que limpa lá, a baia do cavalo, com o tratador, é tudo uma família só. É um esporte, além de tudo, muito educativo. Você aprende a respeitar tudo que é tipo de coisa, todas as camadas sociais. Porque sem o cara que limpa a cocheira, brincando, o gostosão do cavaleiro não vai chegar em lugar nenhum. Então ele tem que ser tudo amigo mesmo. E isso no dia a dia vira uma família. No final é tudo uma coisa só. E esse é o lado bom. Você mantém pai, filho, três gerações no mesmo lugar. Batendo papo, sentando numa mesa para almoçar. Unidos em torno do cavalo. Em torno do cavalo. O cavalo tem esse poder. Um animal maravilhoso, né? Exatamente, o cavalo tem esse poder aí. O que a federação, uma entidade de hipismo, precisa fazer para incentivar ainda mais o esporte? Eu acho que cada vez mais. O presidente aqui da Firação Paulista, por exemplo, está em Cumbia. Eles conseguiam um patrocínio, na realidade, para botar a Band. Já foi um começo. O ideal seria as federações conseguirem, através de projetos, hoje em dia, de isenção, conseguirem, de repente, fazer três ou quatro concursos, ajudarem, pelo menos os concursos principais. O nosso esporte é difícil ter patrocínio. Tenho a impressão que eles acham muito pouca gente. Eu vou te contar, eu sou envolvido, eu sou diretor da época paulista aqui também. Não é fácil, é complicado. Eu acho que a federação, nessa diretoria da presidência do Caldeira, deu um passo importante. A mídia foi aberta. Lá no concurso de Santa Mária, por exemplo, eu estava lá narrando e eu vi lá o cara do Bradesco agradecendo e tudo. Eram dos patrocinadores, né? Ter a mídia do lado é um bom começo. Eu acho o Marcelo uma pessoa excepcional, gosto muito dele. Tanto que gosto e acho ele capaz, que o chamei para fazer parte da nossa diretoria. É o nosso diretor de salto, é um sujeito que conhece muito o cavalo, conhece muito o montaio. O Marcelo é uma pessoa ímpar. Digo ele, digo a família dele inteira. O Verinha dá um apoio muito grande para ele em tudo. O Marcelo é uma pessoa que mora no coração, gosto muito dele. Ele é um ser humano muito especial, ele é uma pessoa excelente, ele é um formador de opinião, é um sujeito que conhece, que sabe o que faz e dedicado. O Marcelo, ele é super popular. Quer dizer, quem não conhece o Marcelo aqui no hipismo, todo mundo gosta do Marcelo, está sempre de boa. E para finalizar, a gente quer pedir para você deixar uma mensagem aí para todo mundo que gosta de você, para toda essa comunidade hípica, mas também para quem está chegando. Marcelo, o que você pode dizer? O cavalo é um atleta como qualquer outro. Não desistam por querer achar meu cavalo, eu não sou bom porque meu cavalo não faz isso, não faz aquilo. Cada cavalo tem o seu potencial, cada cavaleiro tem o seu potencial. E esse esporte, ele tem potencial para qualquer tipo de potencial, tanto de cavaleiro quanto de cavalo. Sempre vai ter um lugar, o cavaleiro que quiser curtir e fazer esse esporte. É só ele saber qual é o lugar dele. Cada um tem seu time, mas o cara lá em um ano já estava pulando. Bom, de repente você vai demorar dois, ou de repente você não vai nem conseguir. Cada um tem seu time. Faça a tua equitação, não uma equitação comparativa com a do outro. Com certeza, Marcelo. Muito obrigada por essa entrevista e sucesso para o hipismo e para você. Obrigado. Prazer, foi todo dia. Obrigado. 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 Obrigado.